Fala galera, Guilherme Trindade aqui com mais um RTF Review E hoje é um equipamento um pouquinho diferente, que talvez você não tenha visto ainda, mas vai ver Então, Manopla Governadora, conhece? Não conhece? Sabe como usar? Você vai aprender aqui no canal RTF, mas hoje você só vai ficar sabendo sobre a qualidade e as avaliações sobre esse produto Confere aí Então galera, o produto que a gente está mostrando hoje na nossa avaliação é um produto da Thunder Pulser, que está mudando de nome Segundo informações que eu recebi, agora a nova marca é Pulser Então chama-se Manopla Governadora Ela é feita diferente da Manopla Rápida e da Manopla Convencional Para se treinar put de maneira coordenada por quem está fazendo o catch, puxando os golpes Vai ser aí para vocês um videozinho de demonstração que a gente fez com o Mozar Magalhães Aqui a gente vai trabalhar mais put As sequências são mais, não são tão rápidas Se tu encaixa com o soço, bate no saco de pancada Porém com a mobilidade que eu for te chamar aqui, tá? Então, vai Carvalhão Carvalhão De novo Bora para todos os dois juntos Forte Vem que vai Não Machucou? Raspou, né? Raspou Vai 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 Aqui Um Cruza Dois Dez Quatro Calma Dois Três Gira bem o corpo Quatro Isso, gira e volta Gira e volta Isso, direto Um Isso, forte Direto cruza Isso, perdão Vai 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 Cruza 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 Forte Um só Forte Bem forte Forte É que o venho já vai fazer só para levantar Vai forte É isso Vai Forte Explode Vai 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 um Dois Um Vai Um Dois De novo Um Dois Direto Direto Overhand aqui Isso, vai de novo De novo De novo E cruza Vai 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 Jab Jab Força Encaixa Encaixa o ombro Encaixa o ombro Isso Vai De novo De novo De novo Jab Jato De novo De novo Cacho direto com força Direto Direto Sol direto E vai Um Dois Três Quatro Cinco Upper De novo De novo De novo Calma Cruza Cruza Upper Upper Linha de cintura Linha de cintura 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 Forte Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Direto Dois 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 Seguindo Avaliando Naqueles Seis Quisitos Que nós Sempre Falamos O primeiro Quisito A ser Avaliado É O Visual Quanto O Visual Do Produto Ele não Apresenta Nada De Muito Interessante É Bem Simples Tá Produto Não Tem Nenhum Uau Cheguei É Simples De fato Tem a Logomarca Da Empresa E um Ponto De foco Aqui No Centro Eu Diria Que Compre Com O Que Promete É Um Equipomento Simples Não Tem Muito Luxo Então Eu Vou Dar Quatro Estrelas Porque Não É Feita Feita Nas Manoplas Podia Ser Assim Podia Ter Mais Alguns Detalhes Poderia Ser Com A Costura Numa Cor Diferente Então Poderia Ser Um Pouquinho Mais Bonito Mas Tá Show Quatro Estrelas No Quesito Visual O Segundo Quesito Que Vamos Avaliar Este Produto É No Quesito Conforto Mais Pelos Braços De Quem Tá Puxando Manopla Governadora Braços E Corpo O Conforto Dela Pra Quem Segura A Pegada Aqui Da Mão Tá Bacana Ele É Firme Mas Não É Duro Não É Rígido Não Chega A ser Desconfortável Ele É Bem Firme Até Porque Vai Receber Golpes Com Cruzado Upper Então Ela Tá Um Equipamento Bem Ágil Firme E Ágil Então Cinco Estrelas Coloca Mais Uma Estrelinha Na Conta Da Manopla Governadora Da Thunder Nova Pulser Anatomia Do Equipamento Vamos Ao Terceiro Ponto A Anatomia Não Tem Muito Mistério Ela Poderia Ter Um Dos Lados Um Pouquinho Côncavo Pra Poder Receber Os Golpes Porém Com o Tempo Isso Também Pode Acontecer Mas Poderia Vir Já Com Certo Um Certo Molde Gira Para Um Lado Estaria Um Pouquinho Oval Para Fora E Virando Para Outro Teria Um Pouquinho De Curvatura Para Dentro Um Pouquinho De Curvatura Positiva Um Pouquinho De Curvatura Negativa Se Pudesse Dar Quatro Estrelas E Meia Eu Daria Quatro Estrelas Construção Galera Ela É Feita Como Os Outros Produtos Que Nós Já Anunciamos Aqui De Um Material Sintético Eles Chamam De PU É Uma Imitação De Couro A Princípio Ela Está Aqui Sendo Usada Por Três Meses Aqui No Estúdio Cumprindo Com O Seu Papel Um Material Que Poderia Ser De Melhor Qualidade Ou Maior Durabilidade Seria O Couro O Que Daria Um Valor Exorbitante Para Equipamento Que Exorbitaria Nossos Valores Pagáveis Para Nós Réias Mortais Mas Novamente Eu Vou Dar Quatro Estrelas Para Ela Porque Se O Couro É Melhor E Ele É De P.U. Ele Vai Ter Que Ser Uma Notinha Um Pouquinho Abaixo Do Que O Que Quatro Estrelas No Quesito Material Nosso Quinto Item A Segurado É A Segurança Então Dentro Do Que Esse Produto Se Propõe A Fazer Ele Extremamente Seguro Onde Eu Vou Absorver O Golpe Fazendo O Cat Com Os Braços Apenas Com As Mãos Muitas Vezes Apoiando O Ombro Na Minha Humilde Opinião Nota Cinco Cinco Estrelinhas Para Manopla Governadora Da Thunder Ou Pulser E O Último Quisito Avaliado Mas Não Menos Importante Valor Cash Quantos Pila Custa Esse Brinquedo Direção Confere Para Nós Por Quanto Custa Direção Conferindo R$ 143 R$ 70 É Equipamento Bem Robusto Bem Construído Você Vê Que Não É Equipamento Simples Tendo Em vista Que A Manopla É Bastante Pequena Aquela Manopla Rápida E Custam Quase R$ 90 Esse Equipamento Custando R$ 143 70 Menos Tá Bonito E Tá Barato Você Fica Aqui Com A Grade De Pontuação Dessa Manopla Governadora Da Thunder Ou Pulser Confere Aí E Você Vai Quantas Estrelinhas Ganhou A Árvore De Natal Da Governadora Galera Equipamento Que Eu Recomendaria Para Você Ter Na Sua Academia No Estúdio De Treino Ou Até Mesmo Para Você Treinar Em Casa Com Seu Amigo Irmão Parente Vizinho Prima Cocota Com seus Passarinhos Com seu Cachorro O cachorro Não vai Dar Certo O cachorro Vai Destruir Mas É Legal Dá Para Ele Brincar Que Ele Vai Curtir Então Tá Aí Árvore De Natal De Estrelas Como É Que Você Deixando Aí Que Eu Tô Vendo E Eu Vou Ficando Aqui Até A Próxima